E olha, a pandemia mudou o mundo. Hoje em dia, os serviços são quase todos 100% digitais. Compras pela internet e até o trabalho passou a ser feito de forma virtual, chamado home office. Mas como continuar com tudo isso, com a possibilidade de racionamento de energia em todo o país? Vamos conferir. Você já parou para pensar que da hora que a gente acorda até o final do dia, quando voltamos para a cama, estamos o tempo todo dependendo de energia elétrica. Para começar pela TV ou celular que você está assistindo essa reportagem. Hoje em dia, com o home office, então, precisamos estar conectados o tempo todo. Até quando a gente menos lembra, a energia elétrica está lá. No trânsito mesmo, com um semáforo parado, a situação já complica. Agora imagina no caso de um apagão geral, como aconteceu em Amapá no início do ano. O estado ficou 22 dias no escuro. O prejuízo é imensurável. Seria devastador se a energia cair por alguns dias no país. Tem muita coisa, vai parar, tem muita coisa, vai estragar. E o valor disso na economia, eu acho que ninguém sentou e calculou isso, porque é assustador quando você vê o valor disso. Hoje a maior parte da energia produzida no Brasil, 69%, vem das hidroelétricas. Mas o país enfrenta uma das piores crises hídricas dos últimos tempos. Mas nem só isso pode causar um apagão, viu? Uma falha na transmissão que pode comprometer o fornecimento de milhões de pessoas. E como parte do sistema já consegue ser controlado remotamente, ataque de hackers também é um risco. É um assunto assustador. E olhando agora, já que sou especialista em cibersegurança, olhando onde os hackers estão querendo ganhar dinheiro, e um ataque desse a uma empresa de energia, se eles conseguirem parar isso, igual pararam os dutos de petróleo lá nos Estados Unidos, gerariam impacto ao nível nacional que pode ter gente que morre no hospital sem atendimento. O plano B seria o uso de geradores, mas além de muito caro, no caso de um apagão que durasse muito tempo, o fornecimento de combustível também pode ficar prejudicado. Quem enfrentaria essa fase melhor são as pessoas que têm energia solar em casa. Então, vamos lá, vamos lá.